Oi, meus amores! No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante pra mim. O que é, adivinhem, treinar! Isso mesmo, vocês acertaram! A gente sempre conversa sobre isso, sobre a importância do treino pra mim, mas eu poderia ficar de fora dessa série, que são coisas que me fazem bem. E o treino, assim, me faz muito bem. É claro que eu treino pra poder manter o meu corpo da forma que eu quero, no meu objetivo, mas vai além disso. Eu sempre faço questão de estar falando. O treino é muito importante pra minha saúde mental. Quando eu digo saúde mental, é assim, de manhã cedo acordo e já treino. Modifica todo o meu dia. Quando eu tava confinada, uma das coisas que eu mais fazia questão de fazer lá dentro era treinar. Quando eu tava animada, eu ia treinar. Quando eu tava meio tristinha, eu ia treinar também. Porque quando a gente treina, a gente libera hormônio. Libera hormônio da felicidade. Então, assim, é científico, né? Do corpo. A gente realmente melhora, melhora autoestima, autoconfiança. E isso me fazia muito bem. Tanta coisa que tem pra fazer que a gente se pergunta, né? Quando que eu vou treinar? Quando que eu vou fazer uma atividade física? Não é fácil achar tempo pra isso. Mas, eu posso falar assim por mim. Quando eu treino, o meu dia é outro. É totalmente diferente. O meu humor melhora muito. Então, se você insistir, se você persistir um pouquinho, tentar naquele tempinho que você tiver, pra fazer uma atividade física, seja em casa, seja no seu local de trabalho, se for possível, você vai ver que vale a pena dedicar o mínimo de tempo possível pra fazer uma atividade física. Então, eu sinto que eu fico com mais energia, né? Apesar que na hora do treino a gente libera energia, a gente gasta energia, eu sinto que pro resto das minhas atividades, das minhas tarefas, eu fico mais animada, fico mais concentrada. Agora, falando um pouco dos benefícios que a atividade física tem, que o treino tem, pra nossa saúde física, assim, se eu fosse falar, enumerar, não daria nesse vídeo do tanto que tem. Ajuda a diminuir os riscos de doença, ajuda na imunidade, ajuda na resistência muscular, no controle também dos hormônios, porque estresse, tudo que a gente faz no nosso dia, desregula os nossos hormônios. E aí, a atividade também ajuda nisso. É acúmulo de tarefas, é trânsito, é cuidar de filha, cuidar da família. São tantas coisas, e uma coisa que é importante lembrar. Aqui, eu tô falando do treino, de treinar, porque é uma coisa que eu pratico, que eu faço, e me faz bem. Mas, o importante, é você fazer uma atividade física. Seja uma dança, seja uma luta, natação. Aí, tem diversas coisas, que você pode escolher, de acordo com o que você se sente melhor, o que você se sente bem. Então, amores, o importante é se movimentar. Do jeito que você quer, do jeito que você pode, faça alguma atividade física, seja uma luta, uma dança, uma natação, um treino, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, e até o próximo! Tchau!